Beleza galera, vou tentar não tremer tanto aqui ó Ó, tô trocando, fazendo a manutenção na suspensão dianteira da minha Lander X2008, tá? Então o que acontece? Tava vazando óleo, né? E eu andei muito tempo com ela vazando óleo E aí depois pra mim tirar Tirar os retentor velhos foi uma briga, uma briga mesmo pra tirar aqui ó Aí foi tanta pancada que as buchas Lógico, já tinha que trocar já, né? Porque ó, já o teflon aqui de fora ó Já não tinha mais, né? E essa outra aqui de cima também ó, vai teflon por dentro aqui ó, também não tinha mais Enfim Uma dica que eu dou aí ao pessoal que vai fazer essa troca Avaliar, né? O estado dessas buchas aqui, por quê? O cilindro, né? Aquele cilindro cromado, ele corre aqui por dentro, ó Né? E essa daqui Por fora Ela corre dentro da canela ali ó Tá? Então o que acontece? Se a camada de teflon aqui Desapareceu Ele vai criar uma folga Tá? E aí o que acontece? O cilindro ali dentro Querendo ou não, ele vai ficar fazendo isso Vai ter uma folga E vai dar vazamento Não adianta você trocar retentor Vai vazar com dois, três meses aí ou até menos vai vazar Tá? Então o ideal o que que é? Trocar essas buchinhas aqui Lógico, você vai avaliar Tem teflon ainda, ó Tá vendo? Essa aqui é nova, ó Tá? Outra coisa O retentor dela É japonês, é da Nokia Né? Se você for comprar na Yamaha aí Com certeza tá mais de cem reais cada um Né? Só que acontece O da Honda Né? O que é usado na XRE Falcon Tornado É a mesma medida Tá? É 41, 54, 11 Interno 41 Né? 54 por fora, milímetro E 11 milímetros de altura Aqui, ó Tá? É o mesmo retentor Nokia também da Honda, tá? É japonês também As buchas Tá? O que acontece com as buchas? Mesma coisa Se você for comprar na Yamaha É um absurdo Tem uma empresa Fabricante dessas buchas Ó É só digitar aí, ó Teccilindros.com.br Tem pra todas as motos, tá? Não tô ganhando nada Pra fazer essa propaganda aqui, ó Mas esse material aqui É difícil de ser achado, né? Principalmente se você fala Sei lá, eu quero dar a Lander X Aí o pessoal fala assim Não, Lander X é outro preço Mas é a mesma coisa da Lander Tá? As medidas são a mesma É a mesma coisa Ó, pra ter uma ideia No dia de hoje Tá? Nesse par aqui Que é o par que vai em cima Né? O superior aqui, ó Saiu 67 reais Mais ou menos Tá? A outra que eu já coloquei Lá nas bengalas Lá Que são as mais largas Embaixo, né? Que é essa daqui, ó Ela tem 15 aqui Elas ficam aqui embaixo, né? Presa no cilindro cromado Elas foram mais caras Elas foram 88 reais Tá? Ó, as medidas delas São essas daqui, ó Essa daqui é a superior 41, 45 por 8 E essa daqui é a inferior Ó, 40, 42, 15 Tá? Uma é fina Né? Uma é fina A outra é mais espessa Aqui, ó Tá? Então por isso que Vai dar aquela diferença De medida ali, ó Tá? Então é isso Saiu 150 reais Mais ou menos Aí o par Tá? Tem o frete lá Se você quiser Eles são empresas Se eu não me engano É do Paraná Acho que é do sul Lá O prefixo é 48 É do sul É, eles entregam Em todo o Brasil Aí Aí tem as opções De frete lá, né? Você pode escolher Frete PAC SEDEX Eu como tava com pressa Eu comprei Eu comprei na segunda Hoje é quarta Né? Eu comprei via SEDEX Eles demoraram um pouco Pra entregar lá Na verdade eles falaram Que a culpa é do correio Que passou depois do horário Lá pra recolher o material E acabou como se fosse Postado ontem, né? Mas chegou hoje Tá? Chegou hoje Eu vou montar As peças tudo limpas aqui Beleza? A dica é essa, tá? Isso daqui Preço excelente Tem pra todas as motos Que eu tava olhando lá Todas Moto antiga Moto nova E usa Esse retentor da Honda Aqui, ó Original Nokia Tá? Que é a mesma coisa Do Yamaha Mas se você for comprar Na Yamaha Você vai pagar Mais de 100 reais Cada um Tá? Porque eu já fiz isso Quando minha moto Era mais nova Eu comprei lá e Eu levei uma facada No peito Bom, a dica é isso aí Galera Beleza? Eu acho que era só isso Que eu tinha pra falar Eu vou deixar os links aí Vou deixar o link Dessa empresa aqui Tá? Todos os retentores aqui Eu comprei no mercado livre Mesmo aí Você acha aí por 60 reais 50 70 Aí depende Tem com frete Tem mais caro Com frete grátis Mais barato Você pagando frete Frete full E aí você escolhe É gosto do freguês Beleza? Então fica a dica aí Galera Pra economizar aí No bolso E não tomar Não tomar as facadas aí Que a Yamaha Costuma dar na gente aí Beleza? Valeu Tá bom